Estamos aqui hoje com a minha querida Amanda Vitro, a nossa psicóloga aqui do Bem na Hora, sempre com muita simpatia que nos atende aqui no nosso chamamento, né? Mas eu agora quero que você veja comigo, olha que coisa boa isso aqui. Nós estamos falando desse assunto tão importante que é o abuso e exploração infantil e como a jovem, aquela jovem que você viu, que não quis mostrar o rosto, ela conseguiu forças para falar do abuso que sofreu depois de ter visto uma peça de teatro sobre o tema. Por isso que ela buscou essa coragem que nós falamos aqui há pouco. Então vamos ver então como esse grupo tem conseguido usar a arte para abordar o assunto, o Amanda assim, de forma bem leve, de forma sutil, mas que as pessoas entendem, né? Vamos ver juntos? Vamos lá. Quem vê uma criança feliz, suave e inocente, não consegue imaginar que existe alguém capaz de lhe fazer mal. Mas existe e às vezes esse mal está bem mais perto do que a gente imagina. A peça Meu Quarto, Minha Inocência estreou neste ano depois de muito tempo de pesquisa feita pelo grupo do Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro de Jales. A gente começou a se envolver com esse assunto mais ou menos em 2011 ou 2012, quando o CREAS, daqui de Jales, nos procurou para perguntar da possibilidade de desenvolver um trabalho, numa parceria, que pudesse tratar esse assunto, levar esse assunto, porque uma das grandes dificuldades enfrentadas é como falar de um assunto que é tabu, como levar isso e conscientizar, tanto crianças quanto adultos, sem que isso fique muito pesado, sem que isso choque demais, para que a consciência, a sensibilização, fique maior do que o choque. O texto de Raimundo Nonato passou por adaptações de Larissa Sanches. Debates e muitos ensaios marcaram a rotina do elenco até chegar ao resultado final. Ah, você também quer, né? Tá bom, eu vou preparar um especialmente para você. Esse processo foi muito intenso, né? Tanto no sentido de entrar no tema mesmo, né? A gente, desde o começo, a direção teve a preocupação de nos colocar no tema, né? De fazer com que nós mergulhassem de verdade na temática, porque não é simplesmente subir num palco e fazer uma peça. Existe algo por trás, existe uma mensagem, existe uma preocupação, nós estamos combatendo algo, nós estamos indo enfrentar algo, né? Então, para que nós possamos fazer isso com qualidade, a gente precisa estar familiarizado com esse universo, né? Os personagens são os narradores das histórias e as crianças que passam por abuso ou exploração sexual. Eu faço nessa peça o narrador, né? Que ele dialoga o tempo todo com as crianças, com o público, trazendo as histórias, né? Levando o público a essas histórias juntamente com os outros. E também faço o Antônio, que é uma criança que sofre o abuso pelo primo. Atenção! Pois existem muitas pessoas ameaçando as crianças e as suas famílias. Faço uma criança que sofre um abuso na escola, que é o Joselino. Que ele sofre, além de sofrer abuso, ele também sofre o bullying, né? Que a gente também retrata nesse personagem. Eu faço três crianças, que é a Catarina, a Josefina e a Valentina. A Catarina, que é abusada pelo tio, né? Dentro da casa dela. A Josefina, explorada pela mãe. A Valentina é abusada pelo vizinho. Um dos principais objetivos do espetáculo, que era tratar o assunto de forma lúdica e com leveza, foi atingido. Sem deixar de lado a seriedade do tema. O tema é pesado e compor o cenário com leveza, com alegria, com os bonecos. As crianças me doidam quando eu vejo os bonecos. Não só as crianças, os adultos também, né? Fica apaixonada pelos bonecos. Eu acho que traz essa leveza e dá uma quebrada no tema tão forte que é, né? Cátia é encarregada da limpeza do Teatro Municipal de Jales. E foi por meio do trabalho que teve contato pela primeira vez com o espetáculo, que trouxe uma reflexão significativa. Eu estava fazendo meu trabalho, enquanto isso eu tive a oportunidade de ir ouvindo a fala dos personagens e aí eu pude prestar atenção no conteúdo que eles estavam transmitindo. Prestando atenção na fala dos personagens, eu pude ter esse despertamento nessa parte, porque eles diziam, contem, contem, contem. E aí foi como um estalo. Eu acordei e percebi. Eu imaginei, eu pensei comigo, nossa, a minha filhinha está me contando, contando as coisas e eu não estou prestando atenção. No momento que vier acontecer alguma coisa como isso, ela vai vir me contar e vai passar desapercebido. Então foi um grande despertamento para mim naquele momento. O diretor reforça que a peça é destinada ao público infantil e adulto. Daí a preocupação de tornar o assunto leve, sem mostrar cenas impróprias, mas apenas passar o recado de que é importante combater o abuso e a exploração infantil. Não basta a criança sentir a necessidade de falar, a criança tentar falar. Precisa do adulto ouvir. A partir dessa montagem, eu tive um entendimento maior do que é o teatro, porque ele vai além de ser uma fuga dessa nossa realidade, que às vezes pode ser severa. Ele também pode ser algo que modifica isso. Então a gente está, do nosso modo, lutando. Então eu achei isso muito importante e isso me fez crescer bastante na minha vida.